E família... Vou aprender a voar Pra te levar ao céu Vou roubar uma estrela pra te dar Vou pegar as nuvens feitas de algodão Pra você guardar Em algum lugar do seu coração Seu coração Pra você guardar Isso não me vai lembrar de mim Pra chegar, né, mano?